A Maju ia chamar aqui a fala do prefeito Ricardo Nunes sobre isso, né? Porque ontem, em uma agenda pública, ele comentou esse incêndio na região do Brás e falou em uma força-tarefa para avaliar as estruturas desses prédios comerciais no centro. Vamos ouvir. Já é o terceiro incêndio que acontece nos últimos meses naquela região. Então, já pedi para a minha equipe fazer ali uma força-tarefa, constituir um grupo para fazer uma análise em todos aqueles prédios para que a gente possa, junto com o Corpo de Bombeiros, orientar as pessoas, né? Fazer as ações necessárias, interditar aqueles prédios que possam vir a gerar algum risco de incêndio ou de algo que não seja seguro para as pessoas. Bom, esse é o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. Maju, vamos falar sobre a responsabilização, então, e as pessoas que perderam tudo lá nesse incêndio. Ana, o Ministério Público abriu um inquérito para apurar as causas dos responsáveis por esse incêndio que atingiu o Shopping 25, o promotor de habitação e urbanismo, Moacir Tonani Júnior, quer saber a existência ou não dessa documentação necessária para o funcionamento desse shopping e se o Poder Público tem alguma omissão em relação à fiscalização. O que nós sabemos é que a validade do alto de vistoria do Corpo de Bombeiros expirou, perdeu a validade no dia 11 de agosto. e ainda não se sabe se os responsáveis pelo prédio já haviam pedido a renovação desse documento necessário para funcionar. Volto com vocês. Obrigado, Maju. Bandeirante 77.